Olá companheiros e amigos que acompanham o canal J. Carvalho TV 58. Hoje nós estamos aqui mostrando a estação da Refeza da Parangaba. A Refeza que foi a rede ferroviária federal do Brasil, que tinha como sede lá no Rio de Janeiro. O interessante é que a Refeza foi um dos símbolos de desenvolvimento do Brasil, através dos seus trens de carga, levando minérios de ferro e outras riquezas para todo o território do Brasil. Infelizmente, a partir do ano 2007, ela foi extinta. Se bem que, já nos anos 90, ela já dava sinal de que realmente seria desativada. Mas essa confirmação realmente aconteceu, de fato, no ano de 2007, quando ela foi totalmente extinta. E hoje, há alguma dessas estações, como é o caso dessa aqui, que hoje funciona, o Centro de Referência de Direitos Humanos. Em outras localidades, essas estações, elas têm outras denominações, elas estão servindo como museus, como centros culturais. Enfim, os prédios foram reabsorvidos e funcionando outras instituições, como a aqui da Parangaba. Acompanhe o vídeo. A parte externa, já que nós não podemos mostrar a parte interna. Aí, nós estamos mostrando aqui apenas a lateral dessa estação, que hoje não funciona mais como estação da Refeza. É o Centro de Referência de Direitos Humanos. E aí, nós estamos mostrando a parte interna. Mais a frente aqui, como vocês estão acompanhando. É isso aí. É mais um vídeo para o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Faça seus comentários. Obrigado por assistir os nossos vídeos e nos acompanhar no YouTube. Até um outro vídeo e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.